Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus aprende. Jesus é o guia, onipotente. Atrás o mundo, Jesus aprende. Atrás não volto, não volto não. E vamos dar para Jesus uma calorosa salva de palmas. Meus amigos, tudo na paz de Deus. Vieram na fé em Jesus? E se vem sem fé, ouvindo a palavra você vai conseguir fé, a fé preciosa, a fé operante que vem pela palavra de Deus, que vai lhe dar condições de resolver o seu problema. Então fique ligado, não deixe nenhum pensamento maligno vir à sua mente. Não, hoje não é meu dia, outro dia eu volto. Não é hoje, vou estar aqui, vou receber a bênção, vou resolver o meu problema, porque Deus quer é fazer isso para você e sem dúvida alguma Ele fará. Não importa onde você esteja, quem você seja, em Cristo Jesus, hoje você pode tornar-se mais que vencedor em nome de Jesus. Amém? Vou deixar eu fazer uma oração com você. Pai, eu estou aqui agora entrando em tua presença, mais uma vez nessa igreja, que já estive aqui em reuniões, centenas, talvez milhares de vezes. E todas as vezes que aqui estivemos, ó Pai, neste altar, que falamos contigo, o Senhor nos ouviu. Aqui o Senhor tem enviado pessoas que estão na pior situação que um ser humano pode se encontrar. Às vezes moralmente, às vezes, ó Deus, com problemas seríssimos de saúde, problemas financeiros, problemas de todas as ordens. E Deus, eu sei que o Senhor quer, o Senhor fará a libertação. Então já do início agora eu oro para que todo mundo que aqui está receba a tua bênção, receba a cura do Senhor. E quando sair daqui hoje, não só saia com alegria, com disposição, mas saia, ó Deus, liberto de qualquer opressão do inimigo. Eu oro a ti porque tu és o nosso verdadeiro amigo. Aquele que ouve, responde e quer nos abençoar. Então todos estão abençoados agora em o nome de Jesus de Nazaré. E você diz, amém. Pode sentar em nome de Cristo e nós vamos começar o culto hoje estudando lá o Salmo de número 119. O versículo vai ser o 80. Você vai ver aqui que tem uma coisa muito bonita que você tem que fazer para você não ser confundido. Muitas pessoas são confundidas na fé. Poxa, mas eu orei e Deus não me abençoou. Mas por que que não me abençoou? Se tivesse um pouquinho mais de entendimento bíblico e se consegue lendo a Bíblia e não ter outro jeito, ou ouvindo alguém ler e meditando aquilo que Deus fala, a pessoa teria recebido a resposta. Quando nós estamos 100% bem com o Senhor e 100% bem não é 100% mentalmente disposto não. É 100% dentro da palavra, porque ainda que passemos pelas piores provações, aquela enxurrada que vai levando tudo embora e ela não vai nos levar, porque nós vamos ficar firmes. Não, eu não caio, eu não fiz. A Bíblia diz isso, eu estou na palavra, essa palavra vai se cumprir. E aí nós vamos acertando com Deus e Deus vai nos dar a vitória. Aqui o salmista que escreveu, disse o seguinte, seja reto o meu coração para com os teus estatutos. Presta atenção, às vezes o nosso coração, ele é reto, nós pensamos para com Deus. Mas nos estatutos de Deus, o que são estatutos, missionário? Estatutos são conjuntos de regras. Uma empresa comercial, seja ela uma limitada, uma SA, ela tem um contrato social com cláusula, estatutos, são isso aí. Uma instituição, por exemplo, uma associação entre amigos, também tem os estatutos que dorteiam o funcionamento dela e a obrigação dos membros. O reino de Deus tem os seus estatutos. O estatuto da cura divina, por exemplo, eu acho que nós temos que fazer cursos aqui só para ensinar o estatuto da cura divina. Outro estatuto da prosperidade, outros estatutos da santidade. Os estatutos, cada um, porque são leis que nós temos que entender, como aqui nós estamos entendendo agora. Você vai ver uma coisa muito importante. Se o coração seu, você acha que está bem com Deus, mas tem um estatuto, por exemplo, o da santidade, que você não concorda, o seu coração não é reto. Porque o seu não está se concordando com aquilo que Deus colocou. Deus colocou porque aquilo ali é a verdade. Então você está chamando Deus de uma pessoa que gosta de fazer excesso nas coisas. Não, isso aqui é um zelo bobo de Deus. Deus não tem nada bobo. O bobo é quem não crê no que Ele fala. Então aquilo ali é a verdade. Eu tenho que me colocar. Eu não posso deixar nenhum pensamento de um homem que venha tomar conta de mim. Porque aí eu estou errando. Uma vez eu fiz até uma crítica, que eu não gosto de fazer, a um pregador muito famoso, que já está no céu com Jesus, porque ele fez uma declaração que eu fiquei assim de olho arregalado. Meu Deus, quantas pessoas vão ser prejudicadas por essa declaração que ele fez. Ele disse o seguinte, o sofrimento é o ginásio de Deus. Foi onde está isso na Bíblia? Não está. Aí a pessoa vai crer o seguinte, eu estou sofrendo porque Deus está me ensinando alguma coisa. Ele inventou. Ele não é mais sábado que Deus. Deus já fechou a Bíblia. O que ele colocou aqui é verdade. Ele disse que quem acrescentar qualquer coisa, ele não acrescentou em doutrina, mas falou isso aqui e deve ter prejudicado alguém. O Senhor acrescentaria na vida dele todas as pragas que estão aqui na Bíblia. E quem retirar? Não, isso aqui não é para nós hoje. Deus tirará a sua parte da vida, da árvore da vida, da bênção eterna. Então nós não podemos criar nada senão. Nós temos que ficar dentro da palavra de Deus. Então o estatuto da santidade diz que eu não posso fazer isso. Ah, mas todo mundo faz, né? Isso é tão gostoso ou prazeroso ou me dá um lucro tremendo. Eu vou fazer. Não, não faça. Se você aprendeu, se sentiu de Deus, porque todo mundo sente. Quando se fala a palavra, ninguém tem problema. Todo mundo vê a verdade. O problema surge quando ele não aceita a verdade. Deus testifica no coração. É o testemunho de Deus. E quando você não é 100% fiel aos estatutos, você está chamando Deus de excêntrico, escreveu como deveria escrever, ou ele deu testemunho no seu coração de mentiroso. Deus não pode. Meu irmãozinho, não importa quem falou. Ao contrário, não importa se foram meus pais, meus avós, bisavós, trisavós, tetravós, pentavós, que criaram alguma coisa e a família toda faz. Se eu descubro na palavra que não é certo, não é certo. Um dia a dia eu falei que Deus disse que o povo de Israel, ainda lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, tinha algumas coisas que eles tinham que abandonar. E por que que eles tinham? Porque o pai de Abraão, o avô de Abraão, não eram pessoas de Deus, eram idólatras. E então, diz que quando Abraão vivia, todo mundo lá estava em idolatria. Aí ele ficou, não, eu não vou aceitar isso. Aí Deus chamou, sai da tua terra, no meio da tua parentela e vai para a terra, que eu te mostrarei. E ele saiu. Então, mas havia algumas coisinhas que não estavam certas. Depois, veio com Isaac e depois com Jacó. Ficou aquela coisa no ar, aquela doutrina, mas tinha que erradicar completamente. Então, fala aqui, sem querer abrir muito, senão daqui a pouquinho não chegou, não tem que chegar. O salmista disse, seja reto o meu coração para com os teus estatutos. Verdadeiro. Para que eu não seja confundido. Só isso. Uma coisinha boba, mas isso é tão pequeno, né? Jesus disse que qualquer que tirar um tio, um pinguinho do i, daqui da Bíblia, sagrada a palavra, vai perder. Não podemos fazer isso. Deus falou, não importa se com isso você ganhava dinheiro. Com isso você tinha prazer. Eu não quero mais. A partir de agora, eu vou buscar o meu Deus. Mas você não vai ter um lucro extra. Eu não preciso de lucro extra. Eu preciso do lucro eterno. Eu não quero é perder o Senhor. E com Deus você vai ter muito mais prazer, lucro, do que teria sem Ele. Então, o salmista não escreveu isso por acaso. É obra do Espírito Santo. Seja reto o meu coração para com os teus estatutos. Para que, salmista? Para que eu não seja confundido. Porque se eu não for reto, eu vou ser confundido e Deus não quer confusão nenhuma em nós. Cadê Davi? Vem cá. Davi, o meu primogênito, esses dias resolveu cantar do lado do pai. Você sabe que quando Davi tinha dois, três... Dois não. Dois, ele falava tudo enrolado. Esse aqui falou bem lá para os três anos. Ele tinha um irmão que traduzia para a mãe. Ele... Mãe, mãe, mãe. O que é água, mãe? O André falava isso. É verdade. Verdade, verdade. Verdadeira. Quer dizer assim. Mãe diz que ele precisa no banheiro. Não sei se o André inventava. O André com dois anos, ele com três. Aí ele começou a falar. Até um dia eu estava eu e o meu sonho com ele. O menino viu ele falar assim. É, é, é. Aí ele falou. O que ele é? O meu sonho? Ele é árabe. O árabe. Vamos cantar o que hoje? Salamalec. Salamalec. Salamalec é a paz seja contigo. E eles respondem. Alec Mussalam. Contigo seja paz. Muito linda essa tradução. Eu vi na Jordânia. Ele estava comigo lá uma vez. E tinha dois lá discutindo. Eu falei. Vou acabar com essa confusão. Salamalec. Aí ele falou assim. Os dois. Alec Mussalam. E pararam com os outros. Foram embora. Vamos declarar que o templo do Senhor não somos nós. A música se chama Templo do Senhor. Isso é muito linda essa música. Cada frase aí. Você vai ver. É uma mensagem. O pregador que pegar cada linha dessa. Ele faz um sermão com essa linha. Por sua graça nós somos salvos. Presta atenção. A letra vai aparecer aqui. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos lá pessoal. Por sua graça sou salvo. E por meio da fé. Deus me protege. Me ergue. Me deixa de pé. Preparado para as boas obras. Apartado de toda discórdia. Sou criado na misericórdia de Jesus. Tenho acesso ao Pai pelo sangue do Filho. Não sou forasteiro, estrangeiro. Sou um servo no trilho. Edificado sobre o fundamento. E lavrado pelo seu sustento. Ajustado e uso como o tempo do Senhor. Veio nele e Jesus me salva. Me salva. Me salva. Na tempestade só Jesus acalma. 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 Creio nele e Jesus me salva. Me salva. Me salva. Na tempestade só Jesus acalma. 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 Não há nada impossível Que esse Deus não tenha como resolver Não há nada impossível Que esse Deus não vá vencer com seu poder Creio nele e Jesus me salva. Me salva. Me salva. Na tempestade só Jesus acalma. 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 Creio nele e Jesus me salva. Me salva. Me salva. Na tempestade só Jesus acalma. 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 Porque temos acesso ao Pai Nós declaramos E o Seu louvor chega até o céu Por isso agora Eu quero que você cante com o seu coração Porque Deus, Ele se encontra No meio dos louvores Vamos juntos mais uma vez Tenho acesso ao Pai Pelo sangue do filho Não sou forasteiro, estrangeiro Sou um servo no trilho Edificado sobre o fundamento E lavrado pelo seu sustento Ajustado por isso Como o templo do Senhor Creio nele Jesus me salva Me salva Me salva A tempestade só Jesus acalma 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 Creio nele Jesus me salva Me salva Me salva Me salva Na tempestade só Jesus acalma 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 Não há nada Né Não há nada Impossible Há nada Com Hum Seu poder Creio nele e Jesus me salva Me salva, me salva A tempestade só Jesus acalma Acalma, acalma Creio nele e Jesus me salva Me salva, me salva A tempestade só Jesus acalma Acalma, acalma Palmas, salva de palmas para Jesus Obrigado Prestou atenção? Cada linha é um pensamento É uma declaração bíblica Isso é muito bonito, esse tipo de música Que põe a gente na presença de Deus Ilumina o coração Vamos ver o que Deus fez em Porto Alegre Quando eu fiz ali uma reunião Seis horas da manhã, outra nove horas Meio dia E meio dia é essa que nós vamos ver E o que Deus fez lá? Roda para mim, por favor O que Deus tem preparado para nós É imensurável E a igreja de Porto Alegre Se enche de esperança Deus vai fazer algo tão grande na sua vida Se você for até o fim Se você crer Que todos vão pasmar É esse Deus tremendo Que nós glorificamos E esta linda imagem Testifica o quanto Ele é bom E opera até os dias de hoje O que você sofria? Mas eu não podia nem levantar os braços E era só o braço ou a coluna? Coluna, perna e tudo E tudo curado? Tudo curado Quanto tempo faz isso? Eu acho uns 15 anos ou mais Faz tudo que você não podia fazer agora Para cima e dobrando agora também, classe? E? Isso E a perna agora? Pode mexer? Pode ir embora Você está curada Teve um acidente de 80 E fiquei com o desenho na coluna 80 tem 38 anos E aí eu tinha uma dor aqui desse lado Quando eu cheguei aqui Estava doendo bastante Sumiu tudo? Meu, agora não tem mais Então Você não podia baixar também? Não Dá um instalo Essa, 38 anos Parece que aquele homem Estava lá no tanque de Bethesda Lá em Jerusalém E Jesus curou Me dói os braços e as pernas Eu tenho muitos anos Doía ou já foi embora? Já foi embora E o que você não podia fazer? Me abaixar Faz tudo o que você não podia fazer Agora aí embaixo Ô glória a Deus Você não fazia isso? Não Quanto tempo? Muito Para mais de 30 anos Mais de 30 anos Pode ir filha de Deus Desde que eu ganhei minha filha Fizeram anestesia na minha coluna Nunca mais eu prestei Quantos anos tem isso? Vai fazer 36 anos agora Eu caia no chão Me esborrachava toda Eu estraguei joelho caindo Tornozelo Tudo por causa O que Deus fez aqui hoje, irmã? Eu estou leve Leve Faz tudo o que você não podia fazer Fazer aqui agora Eu me ensino os braços muito assim Eu não podia fazer nada Me abaixar Fazer tudo rápido Agora está tudo bem Tudo leve Palmas para Jesus Mais de 12 anos missionária Que eu sofro da minha coluna A minha perna era meia dormente Eu não podia afirmar muito Eu caía Eu... Para mim vim hoje Eu voltei para a cama Porque eu não aguentava a dor E agora? Agora não estou sofrendo nada Pode fazer tudo, gente? Você sei? Tudo? Tudo, tudo O que você não podia fazer? Uma também Quanto tempo sofria? Ah, desde 14 anos E depois eu fiz duas cirurgias também Com a... Desde os 14 anos? 14 anos Você está com quanto? Eu estou com 70 56 anos, pessoal A honra e glória do Senhor Jesus Eu estou curada O que você não podia fazer? Agachar Podia subir essa escada aqui na entrada Palmas para Jesus Eu já tenho problemas de colo seríssimos Não consigo quase caminhar E nem assim estou sendo a pessoa Agora eu não estou sentindo nada Está livre agora? Deus maravilhoso me curou Eu estou me sentindo um atirador do meu corpo Nas minhas pernas e as minhas costas A alegria de quem pode adorar a Deus Nos emociona Hoje aqui Glória a Deus Que há muito tempo eu não conseguia adorar a Deus Não podia ajudar E agora pode Eu não me ajoelhava agora Hoje Glória a Deus Eu posso adorá-lo de joelhos Que bonito, pessoal Vamos aplaudir a Jesus? Com Jesus Passamos a valorizar os pequenos detalhes da vida Tudo se torna especial Quando Ele se faz presente Irmãos Uma pessoa pode estar completamente derrotada Devia até escrever como é que ela se sente Começa a vir à igreja Ouvir a palavra de Deus Mas em pouco tempo ela vai dizer Meu Deus Eu estava morta Agora eu estou vivendo Jesus tem que fazer algo em você Ele quer fazer É só você permitir É só você dar ouvido à palavra Não é o desejo do homem É aquilo que você entende na palavra de Deus Sem mim nada podeis fazer Talvez você tenha uma grande vontade De entrar no ramo comercial Que aqui eu vou prosperar muito Mas Deus sabe que ali você não vai dar certo Não é para você Mas um outro vai ser muito maior Deixa Deus falar Ou ali Talvez seja ali Você acertou Mas deixa Deus operar Que você vai ver o que é bom Vamos para Deuteronômio capítulo 33 Mas que declaração fantástica Sobre nosso povo de Deus Deus fez aqui Moisés havia dado uma bênção Para cada tribo de Israel Aí ele termina aqui dizendo Não há outro Ó Gessurum Que palavra feia é essa Não é feia não Isso aí refere-se a Israel É um amado Não há outro amado Como tu Não há outro Ó Gessurum Semelhante a Deus Não há outro não O Gessurum Era o amado Que cavalga Cavalga Sobre os céus Para tua ajuda E com a sua alteza Sobre as mais altas nuvens Deus está sempre percorrendo O mundo espiritual Em sua ajuda Ele está sempre observando O que o inimigo tem preparado Contra você Não é só contra você não Contra os sete bilhões e meio de pessoas Que existem sobre a face da terra E se todas elas se inclinassem a Deus Todas elas seriam abençoadas Deus é Ainda que o mundo tenha mais Um milhão de vezes A população que tem A missionária é gente Para tudo quanto é lado Deus ainda cuidaria de todos eles Não tem como Deus falhar Deixar de fazer a vontade dele Então ele cavalga Calvaga, não é? Cavalga Sobre os céus Para tua ajuda E com a sua alteza Sobre as mais altas nuvens Quer dizer Onde tiver espaço Deus está ali Olhando para mim E para você O que mais que ele fala? O Deus eterno Te seja por habitação Isso aqui é importante Tem gente que faz uma visita Ocasional a Deus Nós devíamos viver em Deus Habitar Nós já nos movemos nele Nós existimos nele Mas nós devíamos habitar com a nossa fé Meu Deus, eu quero habitar em Ti 24 horas por dia Primeiro que a gente não vai fazer nada errado Segundo que nós sonhamos fazer coisa boa Dirigidos pelo Espírito de Deus Nós nunca perderíamos nada Absolutamente nada Alguém pergunta Se missionário Por que Deus fez tanto planeta E não é nem habitado? Claro que tinha um propósito nisso Talvez fosse Seria tudo habitação para nós Que a humanidade crescer De uma maneira grandiosíssima mesmo Mas ele tem O pessoal diz que Esse pessoal é entendido Que eu acredito neles Que nós moramos O planeta Terra Ele está inserido Numa série de outros Planetos que Pertencem a um mundo particular Chamado Galáxia A nossa chama Via Láctea Que tem 100 bilhões de astros É muita coisa Só essa Mas tem outras Segundo ele 100 bilhões de galáxias pelo mundo Tem um planeta Que é uma estrela Enquanto eu gosto de falar dela Ursa Maior Que está Inserido na constelação Da Ursa Maior também Essa Essa Esse Essa Estrela Ela é tão grande Mas tão grande Que Se o Pedro Alves Cabral Quando saiu de Lisboa Para descobrir o Brasil Há 500 e poucos anos atrás Naquele época Existisse um avião Que voasse a 900 quilômetros E a gasolina Era o próprio ar Então ele não perderia Nunca a gasolina Ele saiu lá de Lisboa Para passear Vamos dizer assim Na Ursa Maior 500 e poucos anos Não chegou na metade ainda Leva 1.100 quilômetros A 900 quilômetros Para poder passear Em volta dela Isso é uma das grandes Não sabemos Tem maior ainda Ainda não descobriu Você viu Como é que Deus é grande Ele tinha um propósito Nisso Quando houve o pecado A obra dele parou Deus estava trabalhando Jesus meu pai Trabalha até agora Quem não for para o céu Vai perder muito pessoal Porque nós vamos conhecer A Deus Como dele somos conhecidos Vamos para o mundo Da perfeição Nós não vamos ter doença Tristeza e nada Só coisa grande Que esse ser gigantesco Amoroso Fez para nós E quem não for para o céu Vai para a perdição eterna Para o suplício eterno Vai sofrer a eternidade toda Lá no céu Nós vamos ficar Um ano Mil anos Um milhão de anos Um milhão Um trilhão Um quatro trilhão Não sei se tem mais Pentalhão Não sei como é que fala Multiplica por ele mesmo Pentalhões de vezes Nunca vamos sair E vamos conhecer o Deus Conhecer o Deus É muita coisa Que a gente está perdendo A pessoa que não vai para o céu Por conta da besteira Não Eu larguei a minha mulher Lleguei a minha marido Eu gostei Foi de Joãozinho Da Mariazinha Para com esse negócio Volta para casa Correndo Eu estou fazendo desonestidade Você sabe A vida está difícil Não está ficando difícil Por causa de uma pessoa Igual você Para com o pecado Busque a Deus Para você O dia que terminar Que a sua vida Você entrar nos céus Com Jesus Aí você vai ser feliz Eu aguardo esse dia Que eu vou conhecer ele Como dele sou conhecido Olha que promessa Que ele faz Voltando aqui O Deus eterno Que seja por habitação Nós temos que habitar nele E por baixo De ti Estejam Os braços eternos Olha que coisa linda A gente habita em Deus E por baixo de nós Os braços eternos Do Senhor Estão nos guardando Por isso que o David disse Não topeçarás Em pedra alguma Está lá no Salmo 91 Que você faz o Senhor O seu Deus E você passa A ser uma pessoa Vitoriosa Uma pessoa Que vai morar Na habitação do Senhor Descansar A sombra dele Vai ser muito bem sucedido E os braços Habitando nele E os braços eternos dele Sendo Estão debaixo de ti E ele lance o inimigo De diante de ti E diga Destrói-o Ele vai lançar O inimigo Aquele demônio Que está perdendo Você destrói Com o nome de Jesus Está amarrado Em nome de Jesus E sai Acabou a habitação dele Eu vou ser Habitação de demônio Está amarrado Em nome de Jesus Você vai ser Por que meu irmão? Se nós podemos Ser habitação Do Espírito de Deus E nós habitarmos nele Aí Jesus disse Se vós estiveres em mim E as minhas palavras em vós Pedirei o que quiser De vos será feito É muita coisa Que nos espera Versículo 28 agora Israel Pois Habitará só e seguro Israel O povo de Deus Jacó Quando ele lutou Com Deus Prevaleceu Ele passou a ser Israel A família dele E somos nós Que aceitamos Jesus Como o salvador Os filhos da promessa Ante a Jacó O natural Depois passou Israel O nome que Deus deu Nós somos esse E ele diz Que nós habitaremos só O missionário Eu não consigo É muita tentação Você está mal mesmo O bicho está encontrando você Mas Deus disse Se você quiser Você vai habitar só É muita aprovação Você vai habitar só E seguro Não tem esse negócio Que o maligo vai lhe vencer Esta é a oferta Do evangelho para nós Na terra de cereal E de mosto Mosto significa O vinho não fermentado O suco ainda Quando ele está normal E os seus céus Gotejarão orvalho Aí ele fala No 29 Bem-aventurado És tu Israel Quem é como tu? Um povo salvo Pelo Senhor O escudo Do teu socorro E a espada Da tua alteza Pelos que os teus Inimigos Te serão sujeitos E tu pesarás Sobre as suas alturas Meu irmão Só tem coisa boa Com Jesus Deixa eu fazer uma oração Pai Minhas palavras São poucas E fracas Para poder traduzir A verdade Para esse povo Mas é bonito É quando Aquilo que a pessoa Sente do Senhor Diretamente Não do homem Porque vem De uma maneira Tão pura Verdadeira Que quem recebe A informação Começa a se Elevar na vida E ele vai E ele vai conseguir Ser Senhor Da sua vida Aquilo que o inimigo Tem feito nele Ele vai pisar A capacidade do inimigo Ele vai destruir Porque ele é O amado Do Senhor Ou ajuda A nos entender Tudo E tudo isto Para a tua glória Em nome De Jesus E amém Agora olha pra mim Aqui em nome De Jesus Você que veio aqui E disse Eu vou lá Com o missionário Vai orar por mim Eu vou ser abençoado Você veio Perceber a minha oração Fique em pé Que eu oro Não importa o problema Agora Pode ser um problema De artrite Artrose Antendinite Um desligamento Dos ligamentos Pode ser um problema Na alma Eu estou perturbado Eu estou agitado Eu não estou aguentando Parece que eu vou Surtar qualquer hora Você vai mandar o demônio Surtar da sua vida Para nunca mais aparecer Quando eu terminar a oração O poder de Deus Continua operando Alguns já foram curados Aí você não se senta Onde você estiver Lá em cima Aqui embaixo Em casa Ao você ficar em pé Também Você continua crendo Mas meu irmão Crendo E o segredo É o seguinte A fé É Uma decisão Que você toma De agir pela fé E trazer vitória A fé é a sua ligação Com Deus Na hora que ela vem Você toma a decisão Eu vou dizer Faça o que não podia fazer Você não pode Abrir e fechar a mão Você vai abrir e fechar Você não pode Estender os braços Assim Você vai estendê-los Mas eu não consigo Mas é por isso Que eu estou falando Você não consegue levantar Quem sou eu missionário Não tem jeito Você vai levantar E não consegue Pôr nas costas Você vai colocar Mexer com o joelho Você não consegue andar bem Você vai andar bem Hoje aqui agora Em nome de Jesus Curve a sua cabeça E feche os seus olhos E diga assim Senhor Deus Eu estou aqui Para receber A tua bênção Em nome de Jesus Muito obrigado Agora eu vou orar Você já agradeceu Ele vai dar a bênção Pai Eu venho em tua presença Orar por todo esse povo Que aqui está Que crê na tua palavra E que veio buscar A libertação Buscar a cura Buscar o Deus Aquilo que o Senhor prometeu E que quer fazer Tem gente que tem A panturrilha Deus Parece que tem Cheio de caroços De tantas câimbras Que já tiveram Tem pessoas Pai Que os olhos Não estão enxergando bem Estão embaçados Dói Arte Tem glaucoma Catarata Miopia Presbiopia Esquematismo Hipermetropia Estrabismo Tem gente com estômago Que está com úlcera Gastrite Parece que tem um buraco Ali Os intestinos Não estão bem Pai Deus O coração Está de vez em quando Explodindo de velocidade Depois ele fica calminho E fica até É menos do que é necessário Oh meu Deus Venha tocar aqui agora Venha curar Trazer a normalidade Porque oh Deus Esse Jerussum Vai ser vitorioso Agora em nome de Jesus Como ministro A palavra de Deus Eu paraliso Essa obra do inimigo E digo agora Demônio Você vai sair Esse Gessurum Vai ficar liberto Agora Que ele é amado por Deus Eu determino A saída do mal agora E digo Vai embora Solta essa pessoa Você que está na ponta Do dedo Indicador Da mão direita Com uma infecção E uma dor Você vai sair Mas vai sair da mão Também do braço Do antebraço Vai sair do ombro Você vai sair Demônio de todo lugar Que está dessa pessoa Pois eu paraliso Eu creio Eu creio Agora olha para mim Faz o que você não podia Fazer agora Mas não tenha medo não Você não podia torcer Você não podia fazer isso Não podia levantar Ou assim Ou os dois Faz agora Põe nas costas Mas com fé Mas com fé mesmo Mexe com o pé Agora Missionário Eu não podia Mexer com o meu pé Assim Então mexe em nome De Jesus Estava tudo duro Missionário Pode fazer em nome De Cristo Quem sou eu Para fazer isso Não tem equilíbrio Missionário Ficar no pé É só eu caio Mas pode fazer em nome De Jesus Que ele está operando Agora Não consigo fazer isso Faz irmão Em nome de Cristo Toma posse Procura a dor agora Missionário A minha bênção Já chegou A dor foi embora A mente ficou boa Quem é que já pode dizer Que o mal sumiu Levanta a moça Em nome de Jesus Já tem várias pessoas E eu quero ver A senhora foi o que Que está aqui na frente Aqui a perna Eu não estava fazendo isso Olha Que bonito Olha, olha Quanto tempo eu só não fazia? Nossa Não estou sentindo nada Pastor E a senhora estava usando A bengala há quanto tempo? Não, mas eu uso a bengala Por causa da vista A perna dói Mas agora Eu quero a vista também Melhorou a vista também? Eu quero Não, vai libertar Mas a perna melhorou A perna está curada Pastor Olha aí Olha, olha Olha que coisa bonita Não é bom demais? Agora eu quero que Deus Me devolve a vista Ele não vai devolver Porque ele não roubou Ele vai curar A vista da senhora Vai expulsar esse mal daí Fica crendo que Deus vai operar Que bonito, né? Você foi o que, irmã? O meu dedo Que estava doendo A ponta do dedo A ponta do dedo Olha como é que Deus Mostra a gente direitinho Você, irmã? É que eu, missionário Sou Eu tenho 40 anos, né? E é uma bênção Eu vou falar, amigo Senhor, por favor Não fique brava É que eu estava orando Com o Senhor E eu já havia desistido Da minha bênção Porque já fazia uns meses Eu fiquei com infecção Tudo Então era impossível engravidar Mas eu orando com o Senhor Em nome de Jesus Eu já estou entrando Para o terceiro mês De gestação Olha que coisa linda, pessoal Obrigado, Jesus Que coisa bonita Aos 40 Mas a Sarah foi aos 90 Deus sabe o que faz aí E você, irmã? O nervo ciático da coluna Estava inflamado Só em apertar E sentia muita dor Agora não E depois da oração Apertar Glória a Deus E você lá atrás? É, pastor Eu estava com isso aqui Tudo travado Na hora de ler a palavra Assim abaixou na cabeça Estava dolorido O meu ombro Agora em nome de Jesus E sumiu Glória a Deus Que bonito Amém E quem mais em nome de Jesus? Você da bandeira verde Fala, amigo É, dor É, dificuldade de andar A perna esquerda Doía muito Quando entrei aqui Só pela misericórdia Estava com muita dor No joelho, entendeu? Agora, graças a Deus Qual a dificuldade Você tinha para andar? Para andar Dificuldade Eu andava assim Mancando Então mostra aqui no corredor Que eu quero ver direitinho Vem cá para o corredor Deixa ele passar aí, pessoal Faz favor Mostra devagarinho Como é que você vê Andando aqui Quanto tempo Estava esse mal Na sua vida? Vim andando assim Quanto tempo Você estava assim? Ah, já tem já Vários meses Vários meses Agora anda normal Para de andar assim Anda normal em nome de Jesus Vem para cá Para frente Vai andar normal Isso Vai andando Que Deus está te curando agora Vai andando Que Deus está te curando agora Tem melhor aí, amigo? Graças a Deus Melhorou? Graças a Deus Então continue Que Deus vai terminar a obra em você Você, irmã Missionário Eu estava com dor no meu corpo Na minha sajunta Minha mão Eu não podia fazer assim Que doía tanto Agora não? É Está livre agora? Estou livre Eu fiz um exame Onde estava meu sangue Tinha açúcar De 296 Diabetes E doía tudo No meu corpo Tudo Agora só tem que crer mesmo Que Deus começou a obra Para acabar com esse negócio aí Eu vou receber também Minha cura Muita gente está sendo curada Diabetes também, pessoal Mas continue no tratamento Que Deus não é nada Quanto o tratamento Na hora que curar O doutor vai lá E ele vai dizer Você está curado No nome de Jesus Eu estava ouvindo Até um testemunho ainda Em espanhol Em que a pessoa Estava com 350, 390 E não abaixava Nem com remédio E ela ficou curada Estava falando com a vizinha A vizinha Então está bom Pega o seu aplicador Agora para tirar o sangue Rapaz, não Tirou Colocou a fitinha Colocou Nossa, 95 Mas se Jesus curou Curou, né? E você ali O que foi? Para a honra e glória do Senhor Esse braço Todo adormecido Sentindo muita dor E sumiu Glória a Deus E não volta mais Amém Lá atrás O que foi? Tudo bem, pastor? Eu estou na paz E você? Graças a Deus O que aconteceu aí? Há uns 4 anos atrás Eu e meu marido A gente vem tentando engravidar E num domingo Há uns 8 meses atrás A gente veio aqui E no momento Que nós entramos O pastor Jaime Fazia uma oração De cura da fertilidade Feminina 15 dias depois Eu estava grávida E hoje eu estou Com 8 meses E alguns dias de gravidez Olha o outro filho Da graça Que está chegando aí Da graça de Deus Irmão Não vai dar Para pegar mais ninguém Deixa eu fazer a oração Pai Eu orei Por essas pessoas A benção é delas Eu agradeço a ti Por tudo O que você está fazendo Em nome de Jesus Seja abençoado Sentem E vamos agora A novela da vida real Por favor Eu morava na casa De uma tia E aí ela pedia Para mim acender O cigarro dela E nessa de acender O cigarro dela Acabei aprendendo A fumar Comecei com cerca De 15 anos No vício Da bebida Do cigarro Ainda no Nordeste Francisco se casa Com Terezinha Porém Ele não consegue Um emprego Então O casal decide Se mudar Para São Paulo Eu já vim Com o emprego Já indicado De um parente Que morava aqui Comecei a trabalhar Em uma empresa De plástico Por onde trabalhei Por 10 anos Como ele estava Ganhando dinheiro Então aí aumentou A bebida As amizades Saia à noite E aí eu fui desenvolvendo Dentro da empresa Depois comprei Uma casinha Um barraquinho Um cômodo Então era tudo apertadinho Era só um fogão Uma cama E um quartinho Que eu consegui comprar E a gente foi projetando Sempre a gente tinha Um sonho Um sonho De comprar o carro Um sonho De construir a casa Mas assim Sempre quando chegava O final de semana O dia da folga Eu ia lá Bebia de novo Gastava dinheiro Após 10 anos Francisco decide Sair da empresa Saí porque Queriam que eu Trabalhasse à noite E eu recusei Eu disse À noite eu não vou trabalhar Ficou em outro emprego Depois essa empresa Faliu 2003 para 2004 Foi o ano que eu Comecei a assistir O show da fé Algo já falava Dentro de mim Que se eu patrocinasse O show da fé As portas se abriam Mais para mim Ele falou Eu vou ser patrocinador Que eu vou voltar Para a empresa Que eu saí Eu fiz um voto Com Deus Se Deus me colocar De volta Na empresa Que eu saí Eu vou patrocinar O show da fé Falei até o valor Falei isso Numa segunda-feira Na quarta-feira A empresa me ligou Foi rápido assim Quando a empresa Me ligou na quarta-feira Na mesma hora Sim, Deus falou comigo Na hora Tá vendo aí A porta abriu Ligaram para eles Dizendo que estava Precisando de uma pessoa Na primeira semana De trabalho Eu já comecei A frequentar A Igreja da Graça Aí a gente veio Que eu queria uma mudança Também Que eu não aguentava mais Aquela vida Eles começam a frequentar Para a igreja E comprei uma melhor E comprei uma melhor Depois que eu consegui Um apartamento Agora A gente só comprava Carro velho Eles diziam assim Eu quero um carro novo Então Deus também Proporcionou para a gente Um carro novo Peguei um carro Que eu tenho hoje Já está pago Peguei zero Uma benção Calma A gente chega com o carro Entra Põe na sua garagem Entra para a nossa casa Deus vai à frente de tudo E Francisco Dá mais um passo de fé Ele decide abrir A própria empresa E a gente está Com a padaria O resultado é bom O agir de Deus É muito lindo É coisa Coisa grande Que Deus fez Na minha vida Mudou E aí Deus já tem me usado Para evangelizar Para pregar a palavra Deus tirou ele Do nada Ele vivia No lugar Onde não tinha trabalho Onde passava dificuldades E Deus Ele fez A obra Verdadeiramente Na vida dele E do casal Da família Então só tenho a agradecer Ao Senhor Por essa transformação Olha A importância É tremenda Ser um patrocinador Porque Eu fui alcançado Pelo show da fé E aí Eu me tornei Um patrocinador Que também Está alcançando Muitas pessoas Então é muito importante Ser um patrocinador Do show da fé Glória a Deus Obrigado Jesus Eu pergunto o seguinte Você já sentiu O toque divino O toque divino No seu coração Para você ser patrocinador Talvez seja A pior fase Da sua vida Mas quem tem fé Não olha para a fase Olha para Deus E você vai Entregar isso aqui Todo mês Eu passo As 24 horas Em consagração Missionário Eu já senti o chamado Vou me escrever agora Levanta a mão Pega Preenche Não pensa Você está no meio De pão duro Não Porque aqui A maioria É patrocinadora Pessoal Só para você ver Quantos de vocês São patrocinadores Levanta o abraço Assim É quase todo mundo E Deus está chamando E eu sempre digo Desde o início Do meu ministério Faz agora 40 anos Que eu comecei Na televisão E o evangelho Naquela época Era 2,3% Da população Hoje passa 35 E eu estou querendo Ver a virada Que nós vamos dar Em pouco tempo O povo brasileiro Buscando o Senhor Jesus E tomara que não sobe Um para o demônio Levar para o inferno Todo brasileiro Levar para o céu E extensivo Aos outros países O Fala Amigo Agora está graçando Pela América Latina Todo dia De tudo quanto é país O pessoal pedindo oração Contando das bênçãos Está bonito É tu e a tua casa Quer dizer Nós E também Os nossos vizinhos aí Então faz isso Aí semana que vem Você vai ao banco E deposita E você que está em casa Telefone para nós No Rio Telefone É 0 Prestadora 21 É do Fala Amigo 21413510 Em São Paulo É 0 Prestadora 11 3181-9022 3181-9022 Você também pode usar Utilizar o WhatsApp Para deixar um recado A gente telefona Para você O meu pessoal Telefona 21 21 21 21 21951-0951 21 21 21 21 21 Enquanto eles vão Preencher Ah Você que É patrocinador E perdeu o boleto Não chegou para você Lá no Rio disse que 40% das cartas não estão chegando por causa da violência em algumas áreas, então você por favor anota o número da nossa conta, vai ao Bradesco e deposita não deixa o diabo enganar não chegando ao Banco Bradesco, vai direto ao Caixa e diga sim para o Caixa eu quero fazer este depósito para a agência 3378 traço 2, repetindo agência 3378 traço 2 na conta 29315 traço 612 enquanto eles preenchem vamos agora abrir o coração, por favor missionário por favor me ajude eu não sei mais o que fazer meu tio está bem decidido a estragar a minha vida diante da minha família e da igreja também por favor me diga o que fazer para mandar esse mal para bem longe, ele me deu 15 dias para eu poder me retratar, se não ele vai destruir a minha vida por favor missionário me oriente orar nós vamos orar você já ouviu a palavra mas conversa com o advogado aí, se você não tem dinheiro vai ao fórum defensor público ele para na hora ninguém pode denegrir a imagem do outro ainda que você fez coisa errada não pode fazer isso que história é essa? então mas ora a Deus aí que Deus pode mudar esse coração que está cheio de coisa e não sei como é que ele quer destruir a sua vida mas até a nossa lei ampara qualquer pessoa só o juiz pode prender uma pessoa e nem pode publicar dizendo que a pessoa não vale nada quer dizer e não tem nada disso procura mas com Deus se resolve também agora vamos ao momento nossa TV por favor porque eu tenho dois jovens o que está passando na televisão agora é muita coisa ruim os filmes os cultos tudo de bom é tudo bom o que passa na nossa TV só traz coisas boas pra gente eu me encho da palavra todos os dias eu e os meus filhos e minha família de domingo meus filhos não vão pra igreja comigo mas eles assistem a nossa TV assistem os cultos da igreja e isso eu tenho certeza que está sendo plantada a semente uma vez o pastor Chá me fez uma oração pra quem quisesse engravidar e eu queria sempre ter uma menina e eu falei ah, eu vou colocar a mão na barriga e vou orar e eu fiquei engravidada a Júlia da minha filhinha de cinco anos e ela gosta dos desenhos e ela gosta até do missionário me orgulho muito de ter a nossa TV em casa mais outra tem um país aí que é muito fechado não posso falar o nome o nosso líder lá vai enumerando as pessoas de uma vez missionário já temos 64 filhos da graça mulheres que não podiam ter filhos pediam oração e depois tem você vê que Deus está entrando é fechado mas Deus está fazendo a obra em nome de Jesus nossa TV é o seguinte a extensão da nossa igreja nós temos o mesmo sistema que os outros tem só tem uma vantagem no ano 2014 1516 nós ganhamos em primeiro lugar em 25 quesitos que a Anatel fez somos tricampeões invíquidos esse ano vai ser agora em março não sei como é que é vamos ver se a gente vai ser tetra aí quem fala são as pessoas que tem que eles telefonam para todo mundo para saber como é que é igual a nós nós não temos agora por que também nós não temos canais de novela suja nem imorais nem violentos mas nós temos 11 canais evangélicos vamos passar para 14 como é que eu faço missionário você pode pegar o papel levar para a sua casa aqui se você já tiver certo você preenche aqui e já coloca eles vão telefonar para você mesmo assim ainda é condicional você pede toda a informação se você falar não não vai estar lá em casa se você levar o papel para lá sem deixar o papel aqui você pode orar conversar com a família e missionário decidimos então o telefone está aqui você liga para nós e se não não querem aí joga o papel fora mostrou não vai pegar não você não quis quem quer o papel pode pegar agora em nome de Jesus condicional para levar para casa para a glória de Deus palavra minha ninguém vai telefonar para você nem vamos ver você pegar o papel nem sabemos quem é você nem o número do seu telefone ao contrário tudo bem então você que está em casa ligue para nós para se inscrever o E0 Prestadora 21 32 65 50 00 32 65 50 00 São Paulo 0 Prestadora 11 3181 70 27 3181 70 27 o nosso site na internet é nossa tv.tv.br e o nosso whatsapp tem três que vão aparecer aí vou lhe dar só o número do mais fácil 21 9 66 66 80 78 agora deixa eu orar para quem está em casa pai eu oro pela pessoa que está em casa agora eu abençoo essa pessoa em nome de Jesus e mando que todo o mal sai da vida dela em nome de Jesus amém agora vamos ficar de pé para a gente orar Daniel vem cá você vai orar junto com o pastor Jaime aqui comigo também Daniel é o meu filho do meio é o recheio do biscoito dois para lá e dois para cá então ele mas é um homem de Deus pessoal eu gosto da oração dele que ele é sério e fala o que tem que ser falado no nome de Cristo eu faço a reunião tem duas partes a minha termina agora e o pastor Jaime continua mas entre o pastor Jaime também o Daniel orará comigo curva a cabeça e fecha os olhos pai nós estamos agora nessa oração para abençoar todas as pessoas que aqui vieram essa pessoa que está com problema no peito do pé pai que não consegue se mover ó Deus mover esse pé como deveria dói Deus parece que a coisa está séria venha com teu poder agora tocar e qualquer outro problema afinal de contas pai não há outro povo igual a nós em que nós podemos habitar em ti e ter os teus braços nos amparando como é que nós vamos tropeçar em alguma pedra como é que o inimigo vai tocar em nós se o Senhor é a nossa força ó meu Deus eu abençoo todo esse povo agora e abençoando eu exijo que esse mal saia que vai embora que desapareça que não volte mais está proibido em nome de Jesus Cristo e neste nome eu estou mandando saia vai embora agora Deus escuta a oração do Daniel em nome de Jesus em teu nome nós invocamos o teu poder e toda a obra do diabo toda a ação do inferno espírito imundo que veio por doença enfermidade perturbação na mente você demônio que está por trás dessa doença essa enfermidade é uma ordem em nome de Jesus você vai sair você vai pegar o que é seu toda a obra do diabo é do alto da cabeça planta os pés você vai pegando toda a sua enfermidade doença essa perturbação sai agora em nome de Jesus na autoridade no poder que há no nome de Jesus agora você vai orar vai orar pela sua família vai glorificar Deus na sua casa você vai mandar uma bênção lá para o seu lar e chegar em casa encontrar paz abençoe agora alguém da família que está doente alguém da família que está enfermo cite o nome desta pessoa para o Senhor e diga Deus abençoe o fulano Deus Deus abençoe a fulana isso aquela pessoa foi diagnosticada com câncer aquela pessoa que está com uma neoplasia maligna aquela pessoa que está com uma lesão cardíaca uma calatiopatia grave cite o nome dela para o Senhor e diga Deus é o fulano visita agora mostra o teu poder manifesta-te lá em nome de Jesus Cristo mas tem que citar o nome da pessoa falar o nome citar o nome da pessoa para o Senhor agora pai eu quero mais quero o Senhor a pessoa que está na bebida sendo liberta aquela pessoa que não larga a cachaça Deus aquela pessoa que não larga o bar meu Deus traz aborrecimento para a família toda a família sofre de ver aquela pessoa bebendo vendo aquela pessoa sendo motivo de chacota até mesmo mande a bênção para aquela pessoa que está na bebida exige diga diário solta o fulano saia com o seu vício saia com a sua dependência ou coisa maligna que se encostou no meu parente mas tem que falar com autoridade isso e agora são essas operações do Espírito Santo são essas operações do Senhor que acontecem nesta hora ora pela pessoa que está no vício das drogas aquela pessoa que está dando muito aborrecimento que vive nas biqueiras nas bocas de fumo nas bocadas da vida exija que o mal que se encostou nele saia que se encostou nela saia ora pela pessoa que está na pornografia que está na prostituição aquela pessoa que está no adultério aquela pessoa que está no homossexualismo ou que é uma vergonha para a família liberta em nome de Jesus ore com autoridade ao seu sobrinho meu irmão é o seu sobrinho que está preso lá na prostituição é o seu marido que está de cabeça virada ou a sua mulher ou a intriga dentro do lar é discórdia qualquer coisa ele fica nervoso qualquer coisa ela fica nervosa mande o mal sair da sua casa por completo manda sair da sua vida financeira da sua vida profissional você que está passando um momento difícil com dívidas ou você que tem empresa o escritório consultório imobiliário oficina o salão ou e não consegue ter o que teria que ter mande exige diga espírito do fracasso espírito da derrota saia no nome de Jesus mas com fé meu irmão com determinação você ouviu a palavra você sabe que pode fazer isso o Senhor é a tua força o Senhor está contigo não temas não te assombres fale com autoridade você que está aí com depressão você que está aí com a chamada síndrome do pânico você que está aí com um transtorno bipolar você que está com uma ansiedade grande uma inquietação na alma que às vezes você pensa tem que tirar a própria vida é hora de você recuperar a sua autoestima é hora de recuperar a sua alegria é hora de recuperar a vontade de viver e dizer depressão vai embora saia depressão saia saia esse desânimo tem que sair fala com autoridade não pode ficar não pode continuar isso fala em nome de Jesus pai, pai, pai eu vou ajudar esse povo na oração pai eu sou ministro do evangelho estou em pleno exercício do ministério unindo a minha fé com a fé deles agora eu levanto a minha voz contra o inferno eu levanto a minha voz contra os principados eu levanto a minha voz contra todo o mal que está na tua casa na casa deste homem na casa dessa mulher no casamento a discorda a intriga vai embora o ódio que o marido está tendo o ódio que a esposa está tendo a falta de perdão em nome de Jesus vai embora a mágoa o ressentimento vai saindo desta casa vai saindo agora esse demônio da discórdia esse demônio da briga tem que sair no nome de Jesus o demônio da bebedeira que faz a pessoa sofrer e faz todo mundo sofrer sai de lá demônio sai de lá demônio sai de lá demônio eu estou mandando sai de lá agora em nome de Jesus o demônio do vício das drogas o demônio da maconha da cocaína do crack o demônio que prendeu a pessoa na prostituição que virou a cabeça daquele homem que virou a cabeça daquela mulher que tirou o marido de casa tirou a mulher de casa sai o espírito da miséria do fracasso amarração está na vida deste homem amarração está na vida dessa mulher é uma falta de dinheiro muito grande ou uma falta de recursos muito grande em nome de Jesus na autoridade que é no nome de Jesus exija ordene e diga saia vai embora depressão vai embora desânimo você que está aí com essa pressão na cabeça você que está aí com o mal estar você que está com uma dor no peito você que apavorou senhora que surgiu um caroço no seu seio eu mando esse caroço embora agora no poder que é no nome de Jesus todo o mal que tem atrapalhado a sua vida que tem roubado a sua paz que tem tirado a sua paz que tem feito você ficar inquieto desassossegado eu digo sai sai toda a opressão maligna toda a opressão diabólica toda a perturbação que está dentro desta casa vai embora em o nome de Jesus levante suas mãos para amar agora para adorar a Deus meu irmão você vai agora receber aquela energia 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto